E aí rapaziada, de boa, tudo tranquilo, tudo na paz, bom time, no vídeo de hoje a gente vai falar da versão beta 0.48 E eu vou mostrar pra vocês resumidamente a atualização em si, as skins novas, pegadas novas, tudo que é novo E principalmente o foco desse vídeo vai ser o mapa novo, sim o mapa da Nerf rapaziada O mapa mais bravo de tudo mano, vocês vão ver, então já deixa aquele likezão, acompanha o chavão aí e bora pra esse vídeo top E bom galera, vamos começar aqui pela loja tá, entramos aqui na loja e vamos rodar essa roleta grátis, não sei o que que tem aqui Será que tem alguma coisa nova nessa roleta ou não né Ahn, cara eu creio que essa roleta aqui é aquela que a gente vai pegar especi... Ai, quase, tá bom rapaziada, tá aquela roleta ali foi quase, mas o foco no vídeo não é aquele, é esta roleta aqui rapaziada Sim, eu vou mostrar pra vocês em detalhes essas duas roletas né, essa daqui é mais de animação e tal, tela final né, quando tu ganha a partida aparece aquela animação E aqui tem as skins galera, só skin braba tá time, eu não vou pegar nenhuma delas até o momento presente porque eu quero mostrar pra vocês os detalhes delas Então time aqui a gente vem descendo, 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 descendo... Ah, a gente chegou nas skins Troquei o lado da web que é pra vocês verem melhor né time, e olha essas skins A primeira delas é o hippie streamer, sabe aquela skin do streamer que só os influenciadores tem? Então, aqui é a mesma só que ela foi de F mano, ó, cortou-lhe a cabeça e só ficou a caveirinha, game over Haha, gostei mano, olha o sapatinho dele, tipo game over ó, fim do jogo, se lascou Temos também aqui a do dog face né mano, que é a skin do dog, todo topzão mano, todo com uma armadura top E ó, tem até um ossinho mano, que parece ser um ossinho que é a mochila dele, uma máscara, um bagulho assim, top também Gostei mano, gostei, é o cachorro Aqui a gente já tem o serial killer, meu parceiro, olha essa faca do negocinho, faquinha de cortar pão é Menino do céu, esse serial killer tá meio estranho, ele parece um seri... Caramba, agora que eu entendi rapaziada, meu Deus mano, vocês entenderam? Serial killer, ele é um serial, tá ligado? Tipo, ele é um serial killer, killer size Então tipo, mano, os caras tiveram uma criatividade muito épica, na moral véi, porque, né, ainda bem que eu ia ficar sem entender né E aqui galera, a gente tem o good no evil mano, tipo assim, a gente tem a mistura do bem e o mal, do anjo do demoninho mano É galera, eu coloquei a cor branca aqui, mas olha, esse bagulho tá meio embaçado mano, você tá meio macabro né rapaziada Mas tá bom mano, ficou embaçado, ficou do mal mesmo mano, ou ficou melhor do mal, mas bem, tá ligado? Tipo isso né Temos aqui a skin do gatinho também mano, gatinho de armadura, ficou bravo Esses gatinhos, esse cachorrão velho aqui também ó, fi, tá top, parece um super cachorro, um super gato né, nesse caso aqui E aqui ele tem a mesma mochilinha, máscara, sei lá mano, só que essa daqui é do peixe né mano, da hora Aqui também tem um cara ó, posturadão, entregador de pizza né mano Caraca, eu queria que tivesse um entregador de pizza assim na minha cidade mano, que viesse com a mochilinha da pizza O bonézinho da pizza e que viesse montado numa pizza né mano Geralmente esse entregador de pizza vem numa moto, esse aqui já vem numa pizza já véi Engraçado, se ele comer a prancha dele, ele fica sem trabalhar né, porque aí não vai conseguir entregar a pizza com a pizza dele né véi É, e aqui galera a gente tem um robô mano, o robô guy velho, que é a skin, é iniciante né, entre aspas, porém de uma forma insana né time De uma forma totalmente robótica né velho, ele tá muito legal, eu só não entendi desse bagulho de oi oi, será que ele tá mandando um oi pra eu? Olha aqui galera, olha, dark fire fast mano, top hein, olha que da hora rapaziada, a mãozinha de fogo dele tá roxa mano, muito bonito velho Olha esse daqui então mano, ele parece aquele megazord velho, parece o Thanos rapaziada, olha aqui Parece o Thanos mano, com a mãozona dele e esse daqui então de fogão ó Caraca rapaziada, esse aí derrubou álcool no meio do cabelo, nas mãos tudo, olha isso Mano, é, caiu do fuego, muito da hora mesmo as skins Temos também galera, novos emotes que vocês vão curtir pra caramba, vão curtir mesmo rapaziada, são esses emotes aqui ó É, não dá pra ver a banana, mas vocês conseguem ver que é uma banana doural especiada né mano Que? É uma banana dourada especial galera, falei errado Temos a rasteira também, que pelo que parece, essa rasteira aqui ela solta essa água Tá vendo essa água aqui galera, essa rasteira ela solta essa água mano, que legal E aqui a gente tem um abraço que é de choque né mano, que esse abraço aqui pode te matar Tem aqui o emote da pizza, da caveirinha, nossa gostei, o emote do bem e do mal, da corrida também Piqui Hot Wheels, e a gente também tem novas animações galera, ó, que isso? Que isso irmão? Nossa, o cara do nada solta um caixão ali, tá ligado? Tipo, simplesmente surge velho, e ele dá uma bica no caixão né velho Tipo, ó, ele dá uma bica no caixão, vai vendo ó Plunk, fechou o caixão rapaz Ó, arco, arco eles não né Que? Fogos de artifício né, da hora Ó, pega a barriquinha desse jeito Pega a barriquinha desse jeito rapaziada Outro naipe meu cachorro mano, você tá doido né Ó, bycosa, ai, dá o grau, chama no grau fi, chama no grau E rapaziada, além dos novos emotes a gente também tem as novas animações Que são aquelas dos emotes tá galera Que são semelhantes àqueles emotes de provocação Então tá de boa As pegadas, vamos ver se tem pegada nova aqui também galerinha Ó, tem uma pegada da caveira mano Isso aqui é a pique pirata mesmo fi Olha aqui essa daqui Nossa mano, essa pegada aqui Ih, é só o osso hein, literalmente rapaz Tem a pegada da LGBTUS aqui Suave, do Zoom também E do entregador de pizza mano Que maruta véi E essa daqui das coroas também galerinha E essa daqui também que é de um país né mano Não sei qual que é véi O Caflé E galera, isso é tudo que veio na nova atualização Tá muito top Eu ainda vou liberar as skins pra vocês E vou liberar também uns emotes pra vocês Mas na verdade antes de tudo Vamos liberar uma skin A skin que vir Eu vou jogar com ela E a gente vai ver se é top ou não Na real mano, só tem skin top Que veio nessa atualização eu diria né Vem skin, vem skin Vem skin Veio pegada Não mano, pegada da LGBTUS Não quero essa Vamos rapaziada A primeira skin que vir a gente vai jogar E aí, vamos ver o novo mapa da Nerf Mano, afinal deve tá muito top mesmo Oh my god Coisa boa Veio, caiu, raiu Eu gosto E bom rapaziada Essa skin que a gente pegou tá muito top Sem mais enrolação Mano, eu vou chamar um amigo meu E a gente vai jogar Esse novo mapa Eu vou tirar um x1zinho com ele Mas é mais pra gente conhecer e tal Ver como é que tá o mapa E ver se tá muito louco mesmo Então bora aí Acompanha o chabão E vamos que vamos Bom rapaziada A gente já tá aqui no novo mapa Mano, eu chamei um outro influenciador Pra jogar comigo E aquele ali ó Calma Dops Vamos ser amigo Vamos ser amigo Depois eu passo pra tua A sense de como que faz pra ganhar Mano Ó rapaziada Tem uns bot ali ó Vamos dar bala Só balinha Tá muito top Mano Caraca mano Calma Tomli Deitei outro Tá muito bom isso aqui rapaziada Pelo que a gente pode ver Tem a vida Tá agora que acabou A gente consegue ó Tem a vida Tem o escudo Tem as balas E pelo que eu pude ver Tem aonde você pega Mais escudo Mais vida E se eu não me engano Eu acho que tem também Como você pegar mais arma Galera E olha esse mapa Aí ó Tá vendo Tem uns pontuzinho lá Amarelinho É da arma O verdinho Ali ó O verdinho é da vida Provavelmente Ou energia Não acho que é vida mesmo galera E aqui da arma Provavelmente você pega uma arma mais forte e tal Olha isso mano Que da hora Ai ai O cara me acertou de longe Será Que que é isso aqui Ah tá Tem que esperar carregar galera Quando você espera carregar Você Pega O que que vem aqui ó Peguei escudo ó Tomli 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 Balinha Na lata Ixi eu tô sem bala Ah não Ah tô com bala Tô com bala Tô com bala galera O bom é que essas balas aqui São infinitas time Tomli Capotei o Corsa O bom é que essas balinhas são infinitas Rapaziada Então dá pra você jogar A vontade Atirar A vontade A única coisa é que ela tem reload né Então você dá 4 tiros E ela recarrega 4 tiros E ela recarrega O Dops Vamos fazer o seguinte mano A gente mata os caras Tem uma arma muito boa mano É a turbina Ela tem 19 tiros Tá preula mano Caraca velho Eu tô com a Warder Warder Vamos ficar vivo mano E no final a gente se enfrenta Beleza velho Olha isso Mano tem como subir aqui Olha isso Que da hora rapaziada Tem como subir Nesses bagulho Nossa velho É meio difícil pra subir Dependendo Mas dá suave Aqui ó Peguei Tô com vida Já tô pegando mais vida Eu quero pegar arma rapaziada Não pegar arma Ó pega a burla Pula aqui Ah não dá será Tá vamos aqui pelas caixas time Vamos aqui pelas caixas Nossa tem um rebentando na bala Aqui o cara tá com a metralhadora velho O cara tá com a metralhadora mano Que isso O cara tá com a metralhadora rapaziada Corre Que isso velho O cara tá descendo O bagulho Plá 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 Que Rapaziada não dá não mano Que eu tenho aquele bote ali Ô esse bote tá op Esse bote aqui tá op Rapaziada Meu Deus mano Vamos pegar aqui ó Pegar escudo Caraca Não mano O bote tava com a metralhadora Plá 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 Ô peguei uma arma aqui Ah peguei a arma dele rapaziada Peguei a arma que ele tá descendo Bala essa daqui ó Caramba Essa arma aqui é boa mano É como se fosse uma metralhadora né Dops Caraca rapaziada Essa daqui é boa É isso mesmo mano Eu acho que é essa arma aí mesmo Ó Metendo bala rapaz Toma ele Já era Caça e pamos cara Só tem um ser vivo hein Dops Só tem um ser Ih eu vivo Hehehe Se arma aí que eu vou arrebentar você rapaz Eu vou recuperar minha vida também Porque eu tô sem vida mano Já pode dar bala já viu fi Ó Ó Ó Ó Ó O pai é bom de bala fi Eita Vamos correr aqui rapaziada Porque não dá não né E cara Esse mapa tá muito da hora mano Tá muito da Ó Você tá em cima Ligeirinho Ó galera Vou procurar um abrigo aqui mano Porque agora esse x1 aqui vai ser de lei Calma Toma Toma na caixa aí fio Toma na caixa Ai tô errando tudo rapaziada Tô errando tudo Tá difícil aqui galerinha Calma Pode vir fi Vai eu vou ruxar em tu mano Eu vou ruxar em tu Vou ruxar em tu nada Vou recarregar aqui a bala Cadê tu Ele tá ali Ah vou quebrar ele rapaziada Vai vendo Recarrega aqui de novo Ó Ó É agora É agora É agora É agora Ó O bicho é safado O bicho é safado rapaziada Aqui você já era fi Aqui você já era mano Esqueça tudo Esqueça tudo Dobs Esqueça tudo Deixa eu recarregar aqui Mano Esse x1 que tá brabo Olha ele correndo Olha vem cá seu safado Sem vergonha Olha ele pegou escudo mano Bicho esperto Bicho esperto mano Já foi tudo esse escudo Seu fora rapaz Para de correr Dobs Pegar escudo mano Meu Deus Vai morrer Tu vai morrer Tu vai morrer Olha ele Safado velho Cadê ele Tá aqui Cadê Cadê tu velho Ai mano Ele tá quase morto galera Tá quase Tá quase Tá quase Nossa ele tá me triplando Cadê tu seu safado Sem vergonha Não Ganhei Morri Da hora Demais Da hora Muito louco Esse mapinha irmão Muito louco Menor que os outros Sim mano Ô rapaziada velho Ó A gente tá aqui de novo E o novo desafio agora Dobs é quem matar mais ganha Então assim Eu coloquei 32 pessoas A gente não vai se matar Beleza Até o final E a gente vai matar os caras A gente conta Quem matar mais ganha Ó lá O Dobs matou um Esse safado Eu vou até sair daqui galera Porque aí eu quero pegar arma melhor Time Eu quero pegar uma arma Melhor Você quer arma? Ai mano Eu quero pegar arma melhor Mano Mas tem ainda galera Mas tá de boa Ó vou atirar nesse daqui Ó matei um Vem cá seu safado Boa Aqui é só capa rapaziada Só capa Matei dois Nossa eu tô sem vida também time Tô sem vida aqui Vou pegar isso aqui Nossa peguei a turbine Peguei a turbine Agora já era rapaziada Agora é nosso Matei dois até agora Peguei aqui um projetinho Pula dash Peguei vida Estambulgaizinho aqui Ó Dois né Três Qua Ai caraca Quatro caras Até agora matei quatro Agora matei quatro Você morreu? Nem a pau Os bots Focou tu é Então vou ter que matar mais aqui Aqui é meu parceiro Nossa mano Eu tô ficando com 60 de vida só 30 de vida Ó matei cinco até agora E os bots estão aqui galerinha Vou quebrar eles mano Matei cinco Ó seis 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 Nossa Mano eu tô quase morrendo Tô com 30 de vida Pega vida lá Calmou Calmou Caramba mano Se o bot ganhar de mil Eu vou ficar muito chateado Vou pegar a vida aqui Vou pegar escudo aqui também Beleza Vem 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 boteco Vem boteco Vem que agora é sua hora Só hora de tremer Boteco Nossa Tudo bem Corre negada Corre Carreguei a arma Cadê ele? Ele tá ali ó Caraca rapaziada Isso aqui tá muito insano Só toma Só balinha Nossa voei Ele tá pegando Oi esse bot é esperto Ele fica pegando vida ali Rapaziada Cês tão vendo? Ele fica pegando vida aqui Ó esse safado Olha Olha Vai morrer Ganhou Rapaziada Matamos seis Vem boteco Você tinha matado Quanto Eu matei Acho que uns dois Nossa Quebra a banca Vai dar a hora Valeu por ter participado aqui Eu gostei demais E rapaziada Deixa o likezão Se você ainda não deixou Comenta aqui abaixo O que você achou Dessa nova atualização Das skins Das pegadas Tamo junto Você que assistiu Até aqui É nóis Valeu E fui Tchau Tchau